Pessoal, acompanha agora imagens impressionantes de um acidente na BR-116. Olha lá, presta atenção. Olha! Olha! 5 e 57 da manhã. Olha! Ah, esse é outro ângulo. Parece que o caminhão estava passando direto, bebê. Olha! Parece! Não sei, não posso falar nada. Olha lá, olha! Parece que a outra imagem mostra o tipo que não concluiu a curva, olha. 5 e 57 da manhã, meu Deus do céu. Isso foi em Padre Paraíso, o Fantônio está chegando para falar aqui, um caminhão invadiu a pista contrária próxima a uma curva e atingiu em cheio o outro carro. É, pela imagem aqui, Fantônio, a impressão que esse leigo teve aqui é que a carreta não estava conseguindo fazer a curva não, hein, Fantônio? É, já boa tarde para você, meu amigo. Boa semana para a gente. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana a todos. Nicomédi, a imagem impressiona realmente por conta da batida entre uma carreta e esse furgão, essa caminhonete. E, Nicomédi, a impressão que se tem é que poderia ter sido algo mais grave, mas nenhum dos dois condutores teve ferimentos, sequer ferimentos, ou apenas danos materiais da carreta e do veículo de menor porte. E você observa que o ponto de contato foi justamente numa curva, o motorista da carreta, ele perdeu o ponto de tangência da curva, passou direto, como a gente fala, passou direto. E por ele estar numa velocidade compatível com a via, Nicomédi conseguiu parar num trecho muito curto, fora do acostamento. A caminhonete também, após o impacto, você veja que ela roda, deita e estabiliza. Então, o motorista também não estava com velocidade acima do permitido. E por conta dessa precaução, parece estranho, mas por conta dessa precaução, os motoristas estarem a respeitar as normas de, principalmente, respeito de velocidade, o acidente não foi mais grave. Esse acidente está sendo estudado pela Polícia Rodoviária Federal. Vale ressaltar, Nicomédi, que possivelmente essa carreta saiu de Belo Horizonte, com destino a Itaubim, onde o motorista iria encerrar o seu turno de serviço, a sua viagem, é um veículo que é rastreado, ele tem uma série de dispositivos, eu vou conversar com o pessoal da PRF, tem uma série de dispositivos para identificar se o motorista, como o motorista dirige, como ele estava no momento desse acidente, mas tudo isso é alvo de uma perícia. O que se pede, Nicomédi, é que os motoristas tenham cautela, prudência, observem, pratiquem a direção defensiva, não tirem a atenção ao volante, porque às vezes é ligar o rádio, é mudar a estação do rádio, é às vezes pegar um copo com água, ou pegar o celular, alguma coisa dentro da cabine dos dois veículos, isso tudo pode tirar a atenção do motorista. Mas nós estamos produzindo, Nicomédi, só uma matéria a respeito desse assunto, desse acidente aí, logo mais do MG Record com o Saulo Bernardo, nós vamos trazer alguns outros detalhes para se evitar essa situação e vamos aguardar agora a análise desse acidente de parte das autoridades de Nicomédi. Fão Antônio, é aquele carro, é tipo um fogãozinho, né, Bebiano? Que é esse fogãozinho que a turma usa muito para entrega, né? É, é uma pancada, viu, Fão Antônio? Uma pancada, foi uma pancada de cheio aí, rapaz. Olha lá, a gente poderia estar falando aqui de uma grande tragédia, viu, gente? Olha, olha lá, de manhãzinha, né, eu vou deixar para ir amanhã de manhã levar esse trem lá, que é mais tranquilo, não vou à noite, olha lá, vai entender. É acidente, né, gente, daqui para ali, amanhecendo o dia, meu Deus do céu, ei, Fão Antônio, não está fácil, não. Depois você volta aqui com mais informações no Balanço Geral, Fão Antônio e Pê, eu sei.